Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, capricornianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, por isso que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que define a ordem de postagem dos vídeos na semana que vem. Então, quer que o vídeo de Capricórnio seja um dos primeiros a serem publicados? Já deixa aí o seu gostei, seu comentário e compartilhe o vídeo com todo mundo. Nosso Instagram, arroba irradiar-se e vamos ver qual é a mensagem hoje para vocês, capricornianos. Vamos lá? Mensagem para o signo de Capricórnio. Mensagem para o signo de Capricórnio. 4 de Espadas, tempo de descanso, tempo de cura, tempo de regeneração, recuperando, retomando, retomando-se. Depois de um ciclo ou de situações muito difíceis, porque o 4 de Espadas ele vem depois do 3. O 3 representa a dor, a decepção, a frustração, que pode vir representando um ciclo de dores ou uma situação específica. Portanto, o 4 de Espadas ele já é quando você começa a se curar das dores anteriores. É quando você começa a se reestruturar, a reestabelecer a sua energia. É o tempo para você, é o tempo do seu refazimento, é o tempo do reencontro consigo, com a sua própria energia. É um tempo de descanso, mas ao mesmo tempo de preparação para tudo que vai vir. É um tempo de cicatrização. O que mais? O que mais para Capricórnio? Os amantes, no fundo do deck, que representa escolhas, pode representar encontros. A carta dos amantes, ela representa a união entre duas pessoas, entre dois seres. Conduzida pelo Espírito, que é representada pela fogueira, pela chama. Mas a união de duas forças que vem, que se encontram para expandirem juntas, para potencializarem uma a outra, sabe? Então, nós temos também aqui a carta da justiça com a carta do 3 de Paus. Então, aqui Capricorniano, de fato, você, as coisas podem parecer para você agora um pouco estagnadas, porque você está num 4 de Espadas. Mas você está saindo de um 4 de Espadas e entrando num 3 de Paus, que é a completa ação, que é a vida deslanchando, que são as coisas acontecendo, que são as coisas se materializando. É depois de você, de tantas experiências ruins, né? Depois de tantas coisas que você experienciou e tem certeza que não quer mais, agora você sabe exatamente qual é o tipo de relação que você quer, qual é o tipo de emprego que você quer, qual é o tipo de vida que você quer viver. Então, você sai desse período aqui de cura, de refazimento, de reestabelecimento, de enfim, de um tempo para você completamente necessário. É um tempo para você botar a cabeça no lugar, um tempo para você assimilar tudo o que aconteceu, o que está acontecendo, enfim, né? Mas é nesse tempo aqui que você encontra, de repente, um caminho, uma resposta, um direcionamento, porque você sai disso com foco total. Você sai disso decidido, comprometido, assim, focado, né? E você vai com tudo na construção desse novo caminho. Aqui, aqui não tem dúvida, aqui tem certeza. Aqui já é a certeza, a certeza do que eu quero, de onde eu quero chegar, de qual pessoa eu quero do meu lado, do que eu quero viver, do que eu mereço, né? E eu vou sem olhar para trás, eu me lanço nessa direção sem olhar para trás e com garra, assim, né? Com todas as minhas forças. E é uma carta de muita sincronicidade, que fala do universo conspirando a seu favor, né? Trazendo as oportunidades certas, pessoas certas, né? Pessoas certas, situações que vêm em ressonância a essa nova postura, a essa nova atitude, né? E temos aqui no seu futuro, a justiça, a vitória por mérito. A vitória por ações muito bem feitas, aplicadas, né? A colheita de um trabalho, né? Então é a justiça que entra na sua vida, não por pena ou por dó, mas pelo mérito que você tem, né? Por tudo que você construiu até agora, certo? Aqui eu posso estar representando também, depois de muita espera judicial, se você tem alguma ação judicial aqui, e você por muito tempo vir esperando, as coisas tendem aqui a ter grandes movimentações e, quiçá, uma decisão, tá? Nos próximos dias aí. Porque a carta do Três de Paus, ela traz um movimento, gente. Aqui é movimento, se tava parado, as coisas voltam a andar pra você, tá? As coisas voltam a acontecer pra você. A justiça, ela também traz o poder do nosso racional, da estratégia, do planejamento, da racionalidade, né? Então, assim, esse é o momento pra você, Capricórnio, né? O tempo de se curar, alguns podem ainda estar, mas eu sinto que a maioria de vocês já tá saindo desse tempo de se curar. Agora é hora de voltar a construir, mas construir através desse embasamento verdadeiro e sólido que você construiu na dor, né? Certo? E pra alguns, sim, tem pessoas aqui pra chegar. Nossa, barulho estranho, vocês ouviram? Vamos ver o que mais pra vocês. Capricornianos, o que mais para Capricórnio? Olha aí, não falei? Pra alguns tem novas pessoas. Amor é espreito, olha aqui. Tem gente boa pra chegar aí, né? Tem gente que vai entrar na sua vida pra fazer a diferença mesmo, né? Agora, eu gosto sempre, como estamos numa leitura geral, eu gosto sempre de expandir, né? Então, a carta do amor é espreita, ela representa você prestes a se apaixonar, né? Que pode ser por pessoas, pode ser por uma nova cidade, pode ser por um novo emprego, por uma nova prática espiritual, por uma nova versão sua, né? Então, prepare-se para se apaixonar, Capricorniano. Prepare-se para voltar a encontrar motivos para seguir, para sorrir, para ser feliz, para acreditar que tudo vai dar certo. É porque tem grandes coisas aqui, pelo teu mérito, tá? Tem notícias, situações e experiências apaixonantes aqui vindo na sua direção. E que, de certa forma, vão te elevar. É você dando grandes saltos. Olha aqui a carta da perspectiva, eu amo essa carta, cara. É uma carta incrível, porque quando você sobe níveis de evolução, de experiência e coisas que antes te desestimulavam, te atingiam de uma forma tão profunda, param, né? Você sobe de nível, você vê as coisas mais alto, você vê as coisas de uma forma mais ampla, mais macro. Então, determinadas coisas que antes pareciam tão grandes, se tornam menores. Coisas que antes te machucavam tanto, de repente não te machucam mais. Mas porque você amadureceu, você cresceu, você tá evoluindo, você tá expandindo. E, portanto, você tá se abrindo a experiências mais elevadas, sejam elas nos relacionamentos, no trabalho, quais sejam as experiências que você vai ansiando aí, né? Então, é um momento de salto, é um momento de crescimento, de elevação mental, consciencial, espiritual, emocional, física, tudo. Financeira, né? É sua vida ganhando novas formas, novas proporções e amplas proporções, né? Autoconhecimento, né? Uma pessoa que está decidida em se tornar a melhor versão de si mesma, né? Em construir e atrair pra si as melhores experiências de que é capaz. Sabe, uma pessoa que decreta, aqui é o capricorniano que eu preciso decretar, que o passado não vai mais te roubar vida. O passado não vai mais te impedir de ser feliz. E é você, é você que vai construir pra você toda essa grande expansão, toda essa grande evolução, todas essas grandes experiências aqui. Porque, perceba, o três de paus com a perspectiva, né? Eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou ascensionar a minha vida em todos os níveis. Eu vou crescer profissionalmente, eu vou conseguir um relacionamento mais adequado, do jeito que eu sempre sonhei, equilibrado. Eu vou ser feliz profissionalmente, eu vou ser feliz espiritualmente, eu vou ser feliz em todos os âmbitos da minha vida. Eu vou ser feliz em todos os âmbitos da minha vida, eu vou ser feliz em todos os âmbitos da minha vida. Você vê que a carta do coração, o anjo vem trazendo até você o que é seu por mérito, o que está destinado a você. A espiritualidade, aqui tem a força dos arcanjos, né? Olha que anjão enorme, a força arqueangélica, né? A força dos seus mentores espirituais, tá? Mas, de fato, olha quem caiu aqui. A carta da justiça, novamente, no seu futuro, duas vezes temos a carta da justiça. A justiça sendo feita na sua vida de uma vez por todas. E você tomando posse do que é teu, do lugar que é teu. Perceba que aqui você senta no lugar que está destinado a você. Aqui você ocupa o lugar que sempre foi teu. E é um lugar de prestígio, é um lugar de honra. É um lugar onde você está prestes a receber um tipo de coroação, um tipo de gratificação espiritual. Onde a espiritualidade, aqui, reconhecendo o teu mérito. Os seus mentores, aqui, reconhecendo o teu mérito. E a justiça, aqui, sendo feita. Não tenha dúvidas. A carta da justiça, né? Ela também representa, muitas vezes, o fim de cobranças kármicas. O fim de... O fechamento de ciclos kármicos, relacionamentos kármicos. Karmas financeiros, familiares. Ela vem trazendo esse fechamento. O fim de cobranças. O fim de ações judiciais. Portanto, o início de um ciclo de recebimento. É capri. Vamos ver o que mais. O que mais para capricórnio. Opa! Temos um sol aqui. Temos a luz. Temos a expansão. Temos a ação. Temos a energia crística. O poder de Oxalá. O poder da vida. A prosperidade. O sucesso. O crescimento. As respostas. As oportunidades. O sol também representa muito essa questão da expansão, né? Da conquista. O que mais? O que mais para capricórnio? A lua representa o nosso inconsciente, representa nossas intuições, representa, muitas vezes fala de coisas que nos serão reveladas, coisas ocultas que virão à tona, que podem ser positivas ou negativas, né? Aqui nós temos um sol trazendo a luz para questões ocultas, né? Nós temos, percebam que nós temos a energia yin e a energia yang. Vamos tirar a terceira carta para ver o que é? Essas duas energias aqui são complementares, né? A noite e o dia. O sol e a lua. O masculino e o feminino. A lua junto da carta, da perspectiva, né? A perspectiva vem trazendo o crescimento, a expansão. A lua vem trazendo a intuição, o nosso lado espiritual, o nosso lado mediúnico, né? Então, muitos capricornianos aqui podem também passar aí nos próximos dias por essa, ou já estarem passando por essa expansão mediúnica, essa expansão da sensibilidade, né? Sentindo essa vontade de desenvolver, de repente, espiritualmente, né? De se aprofundar em algum conteúdo, algum curso, alguma coisa nesse sentido mais espiritual também, tá? Mais uma, por favor, para a Capri. Virou aqui o louco na minha mão, ok? Um nove de copas. E esse nove de copas é lindo, porque ele, olha só como ele traz a prosperidade, né? O nove de copas é a nossa plena realização. É uma grande conquista, é a realização de um grande objetivo. Posso estar falando de dinheiro que você recebe aqui, né? Porque esse contexto dessa carta, ele vai trazendo muito ouro. A prosperidade, a riqueza, a abundância, o progresso, né? Ainda mais junto do sol, né? Nós temos o louco com a carta dos cinco de ouros, né? Que vem representando a crise, que vem representando, de fato, as migalhas, vem representando determinadas limitações. Queria estar vivendo coisas que eu não estou vivendo. Queria estar alcançando lugares e pessoas que eu não estou alcançando. Então, vem essa necessidade, né? O louco, ele vai trazendo esse novo início, né? Que pra muitos pode ser em um novo lugar, inclusive. O louco, ele traz a renovação total. Eu sigo o impulso da minha alma. Pra sair dessa crise. Pra sair de um momento de restrição, né? Vamos colocar assim, um momento de restrição. Seja em qual setor da vida for. Certo? Certo, Capri? Vamos ver a mensagem final pra vocês? Nosso Instagram, arroba e radiar-se, viu? Mensagem final para Capricórnio. Mensagem final para Capricórnio. Recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada. Ninguém vai te parar. Ninguém pode te impedir. A não ser que você permita e dê o poder pra essa pessoa. Então, não seja o que dá margem a interferências. O seu comprometimento, o seu foco aqui é fundamental. Olho na linha de chegada, Capri. Certo? Então, essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na semana que vem. Tchauzinho. E até lá.